Eu sou Daniel Kleiman, sou diretor da Tecni Forte e somos fabricantes de cabos de diversas linhas, desde automotiva, eletrônica, elétrica, industrial e também áudio e musical. Qual a melhor forma de cuidar do cabo? A forma de enrolar é um fator muito relevante. É assim, existe o método tradicional. O método tradicional, todo mundo conhece. Enrola, enrola, enrola. Esse é o método que todo mundo faz. Ou seja, quando você pluga no instrumento e pluga no amplificador, o que acontece? Quando você sai andando, o cabo está todo enrolado. Agora eu vou mostrar um outro método, que é um método profissional, que evita a agressão na hora que você enrola o cabo. Vamos lá. Enrola normal. O outro lado, em vez de fazer o sentido horário, você vai fazer sentido anti-horário. Olha o que acontece. Mais uma normal. Mais uma anti-horário. Olha, encosta aqui e põe. Enrola normal. Bom, vocês lembram o que acontecia quando estava enrolado no método tradicional e plugava no instrumento e no amplificador. Vamos lá. Eu enrolei de uma forma diferente, uma forma que geralmente os holds fazem isso nas bandas, nos palcos. E pluguei. Vamos supor que aqui plugou no amplificador, plugou no instrumento. Olha o que acontece. Cabo livre. Basicamente, existem dois tipos de cabos para instrumentos. São os cabos mono e os cabos balanceados. O cabo mono são os cabos comumente usados para guitarra, instrumentos em geral, teclado, e o cabo balanceado. Ou seja, ao contrário do mono, que tem somente um condutor interno, o cabo balanceado tem dois condutores internos, trançados, pareados entre si. Isso significa o balanceamento do cabo, que é o cabo usado para microfones e sistemas XLR. Existem algumas lendas de mercado. Uma delas é o cabo banhado a ouro. O cabo não, o plugue banhado a ouro é melhor do que o plugue banhado a níquel. Isso eu posso dizer e garantir que não é verdade. Não existe diferença nenhuma do cabo do plugue banhado a níquel para o plugue banhado a ouro. É uma diferença única e exclusivamente estética. O cabo banhado a ouro acaba saindo mais caro, porque, logicamente, o banho de ouro é mais caro que o banho de níquel. Só que ambos são muito efetivos. E aí Obrigado.